É isso aí galerinha, tô de volta e hoje nessa sexta-feira eu vou falar algo de que? Vou falar de mundo nerd, vou falar de Flash, isso mesmo. Sabendo que a terceira temporada do Flash tá terminando agora, né, por esses dias, semana que vem eu acho, é a season finale do Flash, onde ele conseguirá ou não derrotar Savitar, quem será o próximo vilão da quarta temporada, né, isso tudo eu sei mais ou menos passar essa informação aí. Mas nesse vídeo eu quero falar especificamente do Flash, sobre todos os velocistas relacionados ao personagem, isso mesmo. A DC Comics tem em seu acervo diversos velocistas, os mais famosos deles se encontram na família Flash, um grupo de pessoas com poderes extraordinários relacionados à velocidade. Conheça todos os membros dessa família e seus principais rivais. Mas antes de eu começar a falar essa lista que é grande, de Flash e rivais e por aí vai, não se esqueça de se inscrever no meu canal, não se esqueça, gente, se você é novo aqui, se inscreva pra você poder tá acessando, né, vendo, assistindo novos vídeos, clique no sininho pra receber notificações, vai lá no Facebook, marca aquele amigo seu que é doido com Flash, que gosta de arte e também deixe aquele likezinho seu pro vídeo tá dando aquele app aí, né, pra todas as pessoas poderem tá visualizando e esse likezinho aí é pra fortalecer, gente, fortalecer aí o canal, deixar a gente, tipo, cada vez mais forte. Então vamos lá! Então, gente, começando a lista, eu vou começar falando sobre Jay Garrick, isso mesmo, Jason Peter Garrick. Ele foi o primeiro personagem a usar a alcunha de Flash. No Brasil, seu nome foi traduzido inicialmente como Joe. Ele foi aluno da Universidade de Keystone e trabalhava em um laboratório com seu professor de Biologia. Certo dia, ele acaba ficando até mais tarde no trabalho e se envolve em um acidente, entrando em contato com uma substância chamada de Água Pesada. Como consequência, Joe desmaia e fica respirando os vapores gerados pela substância durante horas. Após acordar, o futuro herói descobre que os vapores haviam lhe dado o superpoder de correr na velocidade do som. Inspirado com a possibilidade de poder ajudar as pessoas, Joe decide usar seus poderes para combater o crime e se tornar o primeiro Flash. Baseando-se no Deus Mercúrio, o herói adotou um capacete e vibra seu rosto para esconder sua verdadeira identidade. Mais tarde, o Flash se tornou um membro da Sociedade da Justiça, ao lado de vários outros personagens da Era de Ouro, como Lanterna Verde e a Mulher Maravilha. Temos também o rival, gente. O rival foi o Flash Reverso da Era de Ouro, que conseguiu desenvolver a mesma fórmula que deu poderes a Jay Garrick. Após ser rejeitado pela comunidade científica, ele utilizou a fórmula e adotou seu uniforme sombrio inspirado no traje do Flash original. Temos também o Barry Allen, Bartolomeu Henry Allen. Ele é o segundo Flash. Ele foi criado no início da Era de Prata, junto com versões modernizadas de diversos outros heróis famosos da Era de Ouro. A vida de Barry Allen é marcada por tragédias. No dia de seu nascimento, seu irmão Jaime foi declarado morto. Como Barry nasceu depois, ele acabou desenvolvendo o hábito de estar sempre atrasado. Quando ainda era um garoto, sua mãe foi assassinada e o pai de Barry foi acusado e condenado pelo crime. Muitos anos depois, Barry tornou-se um policial forense e acabou sofrendo um acidente químico após seu laboratório ter sido atingido por um raio. Tal como o J. Gary, Barry percebeu que era capaz de correr em velocidades altíssimas e decidiu usar esse potencial para se tornar um super-herói protetor de Central City. Esse Barry Allen é o Barry Allen do seriado. Tudo aconteceu conforme está descrito aqui. A única coisa que a série não menciona é o caso dos irmãos gêmeos, se é que eles vão retratar ou não. A mãe do Barry na série foi morta pelo Flash Reverso e o pai dele foi preso, acusado de ter matado a mãe dele. No final ele consegue derrotar o Flash Reverso, mas enfim, ele não consegue salvar a mãe dele por causa das mudanças temporais que podem acontecer na sua vida e na vida de seus amigos. Eubard Town Eubard Town é o mais conhecido dos Flashes reversos, o arqui-inimigo do Flash. Ele nasceu no século XXV e viaja no tempo para poder enfrentar seu maior odiado inimigo. Town encontrou uma cápsula do tempo contendo o uniforme do Flash e acabou conseguindo os mesmos poderes de Barry Allen. Ao mudar de cores do traje, ele assume o alcunho de Professor Zoom, usando seus poderes para cometer crimes. Lembrando que Eubard Town, esse Flash Reverso, é o Flash Reverso da série, do Flash, da primeira temporada e que também aparece agora na segunda temporada de Legends of Tomorrow. Water West Water West foi o terceiro personagem a adotar a alcunha do Flash e o primeiro a ser chamado de Kid Flash. Sobrinho de Barry Allen, o jovem cresceu fascinado pelas ações do Velocista Escarlate e conseguiu recriar o mesmo acidente que deu os poderes ao seu tio. Quando assumiu o manto de Flash, o Wally não era tão veloz quanto o Barry. Assim, mesmo assim, foi convocado para integrar a Liga da Justiça. Com o tempo, o Wally foi aprimorando suas habilidades até conseguir correr a velocidade mais rápidas que é da própria Luz. Ele foi o único velocista a conseguir vencer o Flash negro. E outro detalhe, gente, esse Wally West não é o Wally West da série, do Flash. O Wally West da série é filho lá do Joe, né, que foi irmão adotivo, irmão ali de criação do Barry Allen, né, irmão da Iris. Mas ele não tem nada a ver com esse Wally West que eu acabei de descrever aqui. Vamos lá, Solomon Hunter. Solomon Hunter era um detetive do departamento de polícia da cidade de Kingston e amigo de Wally West. Após se tornar paraplégico devido a um ataque do Gorila Grodd, Hunter sugeriu que o Wally voltasse no tempo e impedisse o acontecimento. No entanto, o Wally se recusa e Solomon tenta usar a esteira cósmica para fazer tudo sozinho. Porém, uma explosão acaba lhe dando de super velocidade, levando o homem à loucura. Solomon adota o traje de Elbord Town, o Professor Zoom, e se torna o terceiro Flash Reverse. Lembrando também que esse Solomon Hunter, ele aparece na segunda temporada do Flash como o falso Jay Garrick. Na realidade, o Solomon Hunter, na série, é um cara totalmente desequilibrado, serial killer, que gostava de matar. Então, assim, não tem nada a ver com esse Solomon Hunter, que eu acabei de ler para vocês agora também. A série mudou um pouco as características dele. Vamos lá, os gêmeos Tornado. Don e Don Allen são os filhos de Barry Allen do século 30. Eles nasceram quando seu pai viajou para o futuro e descobriu que Iris West estava viva, deixando de lado sua carreira como herói e dando atenção à sua família. Os gêmeos Tornado herdaram a super velocidade de seu pai e passaram a proteger o mundo e seus descendentes da tirania dos Town, que dominavam a Terra. Don casou-se com Javin Ognath e teve uma filha conhecida como Jenny A.X.S. Don casou-se com Melanie Townie e é o pai de Bart Allen, o segundo Kid Flash. Melanie Townie Melanie é descendente dos vilões Malcolm Townie e Elboy Townie, a filha do governante da Terra no século 30, o presidente Townie. No entanto, ela não concorda com as ideias da sua família e se rebela casando-se com Don Allen, filho de Barry Allen. Juntos, eles dão à luz ao pequeno Bart Allen. Quando o Flash Reverso decide assassinar a criança, Don e Melanie fogem com seu filho para uma Terra paralela, mas o vilão cria uma ruptura no multiverso e une três terras em uma mesma realidade. Os gêmeos tornados se sacrificam para salvar o universo e Melanie fica sozinha enviando Bart para o passado na tentativa de salvá-lo. Melanie viaja para o futuro, tem um caso com o Capitão Boomerang da Terra 247 e tem um filho que adota o nome de Capitão Boomerang 2. Nós temos também o Bart Allen, né? Nós acabamos de mencionar agora. O Bart Allen é um velocista adolescente e é o segundo Kid Flash. Ele é neto do Barry Allen. Depois de um desastre no futuro envolvendo a família Flash, Bart retorna para o passado para consertar o legado dos super-heróis velocistas. Originalmente, ele era conhecido como Impulso devido sua natureza impulsiva, porém conforme foi envelhecendo, ele acaba aceitando seu lugar como Kid Flash. Durante a crise infinita, o personagem se tornou o Flash por um curto período de tempo, mas logo foi assassinado por seus vilões. Devido a sua ligação com a força de aceleração, ele acaba retornando ao seu papel de Kid Flash e se torna membro dos novos Titãs, Justiça Jovem, Jovens Titãs e Legião dos Super-heróis. E nesse é o quarto Flash reverso. Ele é um clone do Impulso e um sociopata sádico que aumenta sua velocidade com os heróis. Ele já conseguiu retirar os poderes de Bart Allen, juntamente com a galeria dos vilões. Mais tarde, durante a crise final, ele assumiu o nome de Kid Zoom, após ser torturado por Zolomon Hunter. Temos também o Daniel West. Daniel West é o Flash reverso dos novos 52. Ele é o pai de Wally West e irmão de Iris West. Durante sua adolescência, Daniel tornou-se um criminoso de rua. Ele acabou sendo capturado pelo Flash e condenado a cinco anos de prisão. Após uma fuga, ele rouba um carro de cientista Darwin Elias, que era movido pela força de aceleração. Daniel acaba batendo o carro e sendo afetado pela força de aceleração, ganhando seus poderes de super-velocidade e utilizando-os para buscar vingança contra o Flash. Temos também a XS, que é Jane Ognath, é neta de Barry Allen. Inicialmente, ela não apresentava nenhum traço de super-velocidade, características de sua família. Mas seus poderes se manifestaram quando ela viu seu pai sendo torturado. Ela conseguiu escapar e salvar seu pai e aprendeu a controlar seus poderes, sendo convocada para a legião dos super-heróis. Iris West 2 e Jay West Iris e Jay West são gêmeos e filhos de Wally West com Linda Park. Durante os eventos da crise infinita, toda a família desapareceu da Terra, o que gerou uma instabilidade nos poderes dos gêmeos. Quando os Wests foram trazidos de volta, eles retornaram para a cidade de Kenston, onde Wally treina os gêmeos para aprenderem a usar seus poderes de maneira correta e tornarem-se grandes heróis. Jesse Chambers Jesse Chambers nasceu em Nova York e é a filha dos heróis da Era de Ouro, Johnny Quick e Liberty Bell. Seu pai a ensinou a utilizar a fórmula da velocidade para que ela se tornasse uma super-heroína, mas ela preferiu dedicar-se a estudar os heróis do passado. Enquanto estudava na Universidade de Gotham, a Sociedade de Justiça voltou a ativa e recrutou a garota. Ela assumiu o nome de Jesse Quick e realizou o sonho de seu pai. A Jesse Quick, gente, na série, ela é filha do Harrison Wells da Terra 2, isso mesmo, lá ela se tornou a Jesse Quick juntamente com o Wally West, né, quando eles estavam simulando a explosão dos laboratórios de Star novamente, o que gerou lá a expansão dos poderes do Flash, né, para que eles estavam tentando conseguir os poderes do Flash de volta. Aí a Jesse e o Wally West foram afetados nessa explosão, na segunda temporada. Johnny Quick, pai de Jessica, Johnny Chambers, conheceu a fórmula da velocidade através de seu mentor na escola, o Professor Jill, que a encontrou em inscrições na turma de um faraó. O jovem conseguiu decodificar a fórmula e acessar o poder da super-velocidade, adotando o nome de Johnny Quick. Ele integrou o Esquadrão Invencível e a Sociedade da Justiça. Johnny foi absorvido pela força de aceleração enquanto enfrentava o vilão Savitar. Johnny Quick 2, diferente de Johnny Chambers. Esse Johnny Quick é um vilão. Trata-se da contraparte maligna de Wally West da Terra 2. Johnny ganhou seus poderes injetando em si mesmo o soro da velocidade, uma droga que se dá poderes de super-velocidade a quem a utiliza, e é feita com o sangue do Flash anterior, daquela realidade. O vilão faz parte do sindicato do crime e possui as mesmas habilidades do Flash. Falando agora do Savitar, o Savitar era um piloto tibetano que estava fazendo testes em um avião supersônico quando foi atingido por um raio. Ele caiu em um território hostil, mas descobriu que havia ganhado poderes de super-velocidade, derrotando seus inimigos facilmente. Savitar aprendeu a controlar habilidades que nenhum outro velocista jamais havia demonstrado, como criar campos de força, tornar outras pessoas velozes e regenerar membros instantaneamente quando era ferido. Ele passou a acreditar que era um deus e que o levou à loucura a se tornar um grande vilão. Savitar acreditava que deveria ser o único ser super-veloz da Terra e passou a perseguir outros velocistas para fundi-los à força de aceleração e acabar com eles. Mencionando também que Savitar está na terceira temporada de Flash. O que nós descobrimos agora no final da temporada é que o próprio Savitar é o próprio Barry Allen, que é o Flash depois do assassinato da morte de Iris, onde ele foi um reflexo do tempo criado pelo Flash, onde ele conseguiu ficar e esse Flash foi meio que abandonado, excluído pelos outros membros da equipe, porque ele não era o Flash verdadeiro, então esse Flash foi amargurando, foi juntando mago, 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 até se tornar o Savitar e voltar no tempo para conseguir fazer da vida do próprio Barry Allen e da própria equipe dele um inferno, justamente para que ele, Barry, possa se tornar o Savitar no futuro. É uma confusão generalizada. Eu sei que esse Savitar também, a série modificou muito essa história. Temos a Lady Flash, gente, essa Lady Flash é a versão alternativa do velocista Escarlate na Terra 33. Além de ser a guardiã da força de aceleração, Lady Flash controla a magia e é incrivelmente poderosa. Ela faz parte da equipe conhecida como a Liga dos Xamãs. Temos o Max Mercury. Max Mercury era o mensageiro de um forte em 1830. Ele fez amizade com uma tribo indígena local, mas viu o grupo ser massacrado por um ataque organizado pelo próprio forte onde trabalhava. Prestes a morrer, o Xamã da tribo fez com que Max entrasse em contato com a força de aceleração. Max caminhou em direção à força e ganhou poderes de supervelocidade, mas foi impulsionado para o futuro. O personagem auxiliava Jay Garrick durante suas aventuras. John Fox John é um historiador da Academia Nacional de Ciências de Central City que vive no século XXVII. Ele foi mandado de volta no tempo para ajudar os três Fleches, Jay, Barry e Wally, a derrotarem a vilã Mota. Fox falha em sua missão, mas retorna ao seu tempo contaminado por Tachyons e acaba adquirindo supervelocidade. John se torna o Fleche do seu tempo e depois viaja para bem diante no futuro e se torna um membro da Liga da Justiça Alpha. Temos também o Blaine Allen. Blaine era o Fleche do século XXVIII que vivia na colônia de Petrus junto com seu filho Jayce. Ele foi morto pelo vilão azul cobalto que pretendia acabar com toda a linhagem dos Allen. Temos o Jayce Allen, o filho de Blaine Allen, foi salvo por seu pai que o levou até a força de aceleração na tentativa de curá-lo do vírus injetado em seu corpo pelo azul cobalto. Em memória a seu pai, Jayce assume o manto de Fleche e confronta o vilão. E finalmente chegamos ao azul cobalto. Azul cobalto é um nome utilizado por Malcolm Townie. Malcolm é o irmão gêmeo de Barry Allen que todos acreditavam ter morrido no nascimento. Ao ver o sucesso de seu irmão, Malcolm passa a alimentar um ódio gigantesco por Barry. Ele começa a explorar a feitiçaria e consegue converter seu ódio em poder. Com seus poderosos feitiços, azul cobalto rouba os poderes de Barry e jura vingança contra todos os Fleches. Há rumores de que na quarta temporada de The Fleche, o azul cobalto será o novo vilão da série. E esse azul cobalto vai ser vivido pelo Ed Townie. Ainda não se sabe como o Ed Townie retornará para a série. Mas o Ed é aquele que se sacrificou lá no final da primeira temporada para derrotar o Fleche reverso. Enfim, há rumores de que será ele o novo vilão. Temos o Fleche Negro. O Fleche Negro representa a morte para os personagens relacionados à super velocidade. Fazendo-os retornar para a fonte dos seus poderes, a força de aceleração. Ele aparece quando um velocista se apreste a morrer. Como na morte de Barry Allen, Johnny Quick e Bart Allen. Max Mercurio também chegou a ver o Fleche Negro, mas conseguiu escapar da morte. O Al West derrotou o Fleche Negro ao correr com ele até o fim do tempo. Um lugar onde a morte não tem significado. O que faz com que o vilão se desintegrasse. O Fleche Negro apareceu recentemente em Legends of Tomorrow. Perseguindo o Fleche Reverso, o El Bart Town, que estava fugindo desse Fleche Negro. Ele tentava pegar a lança do destino para mudar o destino dele. Para poder sair fora e conseguir fugir do Fleche Negro. Mas no fim, nada deu certo e o Fleche Negro conseguiu pegá-lo e matá-lo. Temos o Fleche Sombrio. Quando o Al West é dado como morto após um confronto com o Azul Cobalto. Um novo velocista surge em Keystone City. Com o uniforme sombrio e muito mais violento, descobrimos que se trata de Walter West. Uma versão alternativa de Walter West que veio de uma terra paralela procurar o vilão Abra Cadabra. O Wally consegue retornar à força de aceleração e ao lado de Walter derrota a cadabra. Walter se apaixona pela cientista Angela Margolin. Mas sua presença na nossa realidade começa a provocar distorções na linha temporal. E assim Walter abre mão do seu grande amor e retorna para a sua realidade. Bem gente, é isso aí. Eu sei que existem muitos outros. Eu devo preparar um vídeo mais para frente com os oito Fleches mais fortes dessa linha de Fleches. Então é isso aí. Se você gostou desse apanhado de Fleches, dá uma curtida aí, dá o seu like. Se inscreva no canal. Nós falamos de arte, obras de arte, artistas. Falamos também de séries, HQs, mundo nerd, que também é arte gente. É arte e arte das boas. Então eu agradeço a você por ter escutado esse vídeo, ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever se você é novo no canal. Vai lá no Facebook. Compartilha essa postagem. Compartilha esse vídeo lá no seu Facebook. Marca aqueles amigos seus que são fãs da série do Fleches, que são fãs do Fleches. Um grande abraço a vocês gente. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui.